Mandela Mandela Saudando a um líder Os amantes do reggae cantam com o amor Eu falei Bata na palma da mão Sou negão, sou negão Bata na palma da mão Sou negão, sou negão Bata na palma da mão Sou negão, sou negão Bata na palma da mão Sou negão, sou negão Ok areire Ok areire São os amantes do reggae Jóia calado se vê São os amantes do reggae, joinha a cara de se ver Vou dizer, bata na palma da mão, sou negão, sou negão Bata na palma da mão, sou negão, sou negão Ok areire, ok areire, são os amantes do reggae, joinha a cara de se ver Ok areire, ok areire, são os amantes do reggae, joinha a cara de se ver Vou dizer, bata na palma da mão, sou negão, sou negão Bata na palma da mão, sou negão, sou negão Bata na palma da mão, sou negão, sou negão Bata na palma da mão, sou negão, sou negão